Estamos aqui na Ascente pra fazer uma pergunta pra você. Que foi lá, construiu sua piscina, cuida dela o ano inteiro, investe com piscineiro, produtos. E aí chega no inverno, você olha pra ela e faz o que? Não vai usar? Lógico que vai usar. E tem solução, não é verdade? Verdade. A Ascente tem a solução. Além da parte de aquecimento hidráulico de piscina, a Ascente também agora tá com a instalação de um suporte que você consegue usar a piscina no inverno também. Então você consegue manter a sua piscina aquecida até no inverno. Ai, que delícia, gente. Eu adoro piscina aquecida. Eu acho que fica muito mais aconchegante. Você pode aproveitar, então, o ano inteiro. E é claro, com uma economia muito importante. Quando a gente fala de Ascente, a gente fala de tecnologia e economia. Isso é importante você pensar. Você não vai falar, nossa, eu vou gastar absurdo. Pelo contrário, economia no seu bolso. Então, piscina, sim, no inverno é com Ascente. E se eu quiser fazer um orçamento, vocês fazem visita no local? Como é que funciona? Sim, a gente faz uma visita no local. Através do telefone, 19 99369 1338. Sua casa completa, bem cuidada. Seu bolso feliz é com Ascente.